Lê gol, lê gol, lê gol! Apita o árbitro, já temos! Bola rolando aqui em Salvador para a vitória em São Caetano. Perna esquerda, faz o cruzamento, bola bem aberta. Vem chegando o Fábio Santos, bateu, olha o gol! Tá na rede! Gol! Gol! E é do vitória! Jean! Jean, camisa número 4. A jogada toda bem desenhada. O Xuxa levanta, a cabeçada para trás. O Fábio Santos chuta mal. O Jean na passagem. Faz completa e sacode o barradão aqui. Justamente aos 13 minutos do primeiro tempo, o Jean! Zagueirão foi lá na frente, marcou um gol importante. Um para o Vitória, zero para o São Caetano. A dancinha na comemoração ali do quarteto. Jean, número 4, abre o placar. Helder Granja vai cobrar a nota. Ali no tumulto. Vem a cabeçada para trás. Olha o gol! Não vale! Não vale! Subiu a bandeira do assistente Gilson Bento Coutinho. Marcando o impedimento. Se desespera ali o Domingos. O Domingos se desespera. E olha, a bola partindo. Ele já estava bastante adiantado. Participou diretamente do lance. Enganando a bola, raspando ali nas costas dele. Impedimento claríssimo, né, Darino? Tem rede balançando pelo Brasil. Fernandinho. Olha a virada de bola do Fernandinho para o Nino Paraíba. De novo, cruzamento. Fábio Santos! Dá um tapinha na bola. O Luiz coloca para fora. O Fábio Santos foi lá em cima. Escorou bonito. Brasileirão 2011. Torça aqui! Aí é o homem da criatividade. Giovani olhou para a área. O cruzamento para o Fábio Santos. A bola passou. Xuxa! Que linda defesa do Luiz! Sensacional, Luiz! Fez uma defesa milagrosa. Aí o Souza. Cobrança de muito longe. Vai mandar para a área. Souza. Arraspada de cabeça. Douglas! Consegue espalmar para fora. Uma bola difícil. Ali o Domingos se enfiou no meio dos backs. E o Douglas foi rápido, foi ágil. Conseguiu a defesa. Olha o Domingos. Como se mete ali no meio dos dois zagueiros do Vitória. É o São Caetano apertando. Antônio Flávio jogou para a área. No tumulto. Saiu o Douglas. Domingos bateu para o gol. Se joga em cima da bola o Douglas. Sensacional! Vai levantar a bola na área do Vitória. Souza. É tumulto. A cabeçada. Tá na rede. Gol! E é do São Caetano. Antônio Flávio, camisa número nove. Raspou de cabeça depois da cobrança de falta. Deixo o Barradão mudo, calado. Aos 43 e meio. O São Caetano empata o jogo aqui em Salvador. Olha só. O Douglas ficou estático e imóvel. Paralisado com o gol do Antônio Flávio. A cabeçada foi morrer no canto esquerdo do gol do Vitória. Empata o jogo. São Caetano aqui no Barradão. Impressionante. 1x0 para o ABC. Para o Asa, perdão. Olha o Ricardo Xavier roubando. O Vitória se atrapalha na defesa. Giovani limpou, bateu. Tá na rede. E é do São Caetano. Giovani vira que vira o time. Paulista com Giovani aos 48 minutos. Agora o torcedor do Vitória desiste. Já começa a deixar o Barradão. O chute ali depois de uma atrapalhada da defesa do Vitória. Douglas, mais uma vez, não foi na bola. Vive o drama. O torcedor do Vitória no estádio. Barradão lotado. Vira o São Caetano aqui em Salvador. 2x1 para o São Caetano em cima do Vitória. Final de jogo aqui em Salvador. O Vitória perde uma partida. Praticamente ganha. Um para o Vitória, dois para o São Caetano.